O app do dia é The Line Zen, uma indicação do nosso inscrito aqui do YouTube, Arman Yosef. The Line Zen é um jogo simples e tem por objetivo te distrair do corre-corre do dia-a-dia e diminuir um pouco o seu estresse. Bom, você toma o controle de uma bolinha azul e o seu objetivo aqui é não encostar em nada, nenhuma figura rosa. O cenário vai mudando e alterando conforme você vai jogando. Ou seja, das duas uma. Ou você consegue relaxar e esquecer os seus problemas durante o jogo, ou você se estressa ainda mais por não conseguir passar das fases. Ai caramba! O The Line Zen é o aplicativo que vai te ajudar a dar aquela relaxada. Ele está disponível para Android, iOS e Windows Phone. E se você tem dica de aplicativo para as três plataformas, é só mandar um e-mail para dicadeapp.com.br ou aqui nos comentários com a hashtag DicaDeApp. Até a próxima! E aí E aí E aí